Capu, capu, capuVeu, capuVeu, só da verdadeira magia Já te deixei de pé na pamba, te mostrei minha magia Eu capuquei, capuquei, capuquei a nifetinha Acaboquei, 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 acaboquei. Acaboquei, acaboquei, acaboquei. Seu pai tá aqui do lado, vamos foder na cautela, Fecha o porte, abre a perna, cala a boca. Então tá, então tá Quando tu quiser fuder é só me ligar Então tá, quero ser nova Ai meu peru caralho, ai meu peru maluca Depois que botou o aparelho, tá me machucando, sa filha da puta Ai meu pai, depois que botou o aparelho, tá me machucando, sa filha da puta Criptografado na sua mente Veio na memória fatos que não foi recente Ela se apegou no menos aqui a chapa quente Não quero o mais porque sou inteligente Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Tipo ilusão de ótica Quando avistei essa mina gostosa Eita mina perigosa Ô louco, será que ela me namora? Quem encostar com quem tem gana No fim de semana Fica e fala que tá com saudade da minha cama Sonho em ser minha dama Que coisa estranha Até tento, mas eu nunca largo as pirâmicas Sem preocupação, eu toco a meca No que que ela chegou lá no meu cafofo Safadona Já empurrei lá na cama Sabe o que que ela falou? Sado masoquista, Zé Vou tapar na cara E aí Vou tapar na bunda Entrando carona Pediu pra passar Mas te falou Se eu tava entendendo Naturalmente Tudo foi acontecer Sexo bolando Com o carro em movimento Sexo Fecha a porta Abre a perna Cala a boca Só a cadela Que seu pai tá aqui do lado Vamos foder na cautela Fecha a porta Abre a perna Cala a boca Só a cadela Que seu pai tá aqui do lado Vamos foder na cautela Já te deixei de pé na bamba Te mostrei minha magia Te deixei de pé na bamba Te mostrei minha magia Eu capoquei 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 A nifetinha Eu capoquei Capoquei Como é bom te ver É ruim demais A falta que tu faz Me xingou Pilotagem Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça Safada Se tiver muito estressada Por favor não cobra nada Dá uma sentada Que passa Já é de manhã agora E você não dormiu Puta que Pariu Puta que Pariu Puta que Esse é o DJ Roca De Osasco Pelo mundo Oh DJ Roca Que profissão foda Oh DJ Roca Que profissão foda Até viu E nada errado Vai ser nosso segredo Empada certo E nada errado Vou te comer bloquear Porque eu já sou casado E se é fiel te pegar Vai ser mó pior Pro meu lado O traçante corta o céu Em dia de baile funk Tá isolado Tchou antchou Pra dar um dia já vem no canto A tal cara de elombrado A cintura ignorante No barraco tem fiel E na rua tem a mãe Quando eu sou um amante Vou safadinha Amanhã não venho Por quê? Quando a vontade bater Vou chamar pra foder Daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro Empina esse rabo Caralho gostosa Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Quando eu transo com ela O teto vira chão E a lei do retorno Vira a lei da atração Então me diz por que não Abraço comigo Morena caliente A sua buceta é um perigo Atenção cadê meu beck É R7 Atenção cadê o beck Confundiu meu pau Coma com ela Coma com ela Coma com ela Coma com ela E repete Me chama se eu chamar de chefe Se molhar toda ouvindo o set Palmas pra bandida Que tomou minha mente Quem de lingerie é bola na minha frente Diz pra eu mandar Que vai ser obediente Eu caí no golpe da treinada Já comecei a me apelar Pedi o papo Samashi falou Se eu tava entendendo Naturalmente Tudo foi acontecer Sexo bolado Com o carro em movimento Sexo bolado Com o carro em movimento Possa Peguei o contato De uma mina mal gostosa Nem acreditei Quando ela foi no camarim Se pá tirar foto Se pá pega o sim Aê, essa daqui é chave, hein, ó Neguinho favelado Elegante largado No toque da nave Desabilitado De meio a tá dando trabalho E as cavalas sem caps E pelo rabo De golfão rebaixado E no teto solar É fumaça pro alto Pego falar de menor folgado Pego todo relógio importado Da loira do lado O canque exalado E o Nike de mil malandriado